12 horas e 43 minutos Vamos, Emerson, França, Santos Ô meu Deus, vambora lá Você que tá indo ao outro lado, hoje é quarta-feira e acha que não ia acontecer o nosso quadro Vai ter copa sim, vai ter na minha casa agora sim, roda E a pergunta que o Emerson vai fazer pra você é como é o nome do nosso repórter de Parintins A resposta é Tadeu de Souza, fica ligado A gente tá lá em Aparecida, no bairro de Aparecida E o Emerson Santos traz os destaques pra gente, Emerson, vai aqui contigo Pois é, Márcia, eu estou aqui nesse bairro maravilhoso Entre o centro e o São Raimundo, que é Aparecida Como é o nome do bairro aqui? Bairro do Céu E é o seguinte, quero saber se tem telespectador do programa, da comunidade, do programa Agora Tem aqui, vamos errar, tá tirando, o que é isso, gente? Tá tirando os sacos aqui Oi, querida, tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Heloísa Helena Heloísa Helena, você mora há quanto tempo aqui no bairro? Eu tô há três, quatro meses, vou fazer Ah, quatro meses, é novata, né? Novata Mas existe há quanto tempo aqui? Ah, eu não sei te dizer, meu bem, que eu sou novata no bairro É novata, né? Claro Deixa eu ver aqui, o que a senhora tá fazendo aqui pro almoço Ah, tem um, o que é isso aqui? Do frango Isso é um hambúrguer Hambúrguerzinho de frango, né? É Aqui, o que tem aqui? Panela vazia Panela vazia Olha, olha aí esse franguinho aí, olha que maravilha Franguinho, franguinho guisado aí, tem um cheiro verde, tem uma pimenta de cheiro Ah, o que mais tem aí? Alho Ah, enfim Cebola Cebola E aqui, o que é que tá fazendo aqui? Aí é um frango É um frango? Eu também É, 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 caipira? É É? Hum, já sei onde eu vou almoçar hoje, viu? Vou ficar por aqui, viu? É casada, solteira? Sou junta Junta? É Enrolada? É Tem filhos? Tem, mas estão todos casados Qual o nome dos filhos? Jéssica, Janiele e Jonatas E o meu netinho, David Olha o David Beijo pro David Beijo pro meu netinho e meus filhos Tá certo, minha amiga Aí, telespectadora do programa da comunidade, é o seguinte, eu quero saber, e a Márcia também, toda Manaus quer saber, qual é o nome do nosso repórter de Parinti? Mateus de Souza Tadeu de Souza Hã? Tadeu de Souza Mateus, ela falou Mateus, né? Eu acho Mateus de Souza Não, como é que é? Tadeu de Souza Você já falou Mateus? Mateus de Souza Não, é Tadeu Tadeu de Souza Eu tô nervosa Ganhou Ganhou aqui esse jeito Olha que bacana Vamos dar um abraço pra Márcia Beijo Beijo, Márcia Olha só, ganhou aqui Já mostra aqui, mulher Tá rasgando a sacola aqui Variedade Salmo 91 Que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus E o presente da mamãe você encontra no Salmo 91 Tá aí, ó Jogo de panela dessa marca maravilhosa Tava precisando? Tava Tava? Então pronto, é céu, viu? Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Pra mostrar que é jogo de panela mesmo Que tem panela aqui Oi, tio E tem panela aqui, ó Tá vendo aí, ó Tem panela sim, minha amiga Obrigado Obrigado você Obrigado pela audiência, tá bom? Continue assistindo Tá bom, tá Tá, obrigada Beijo E tu? Tudo bem? Aham Tá certo Vamos aqui, vamos ver quem mais aqui Tem telespecto Tá me esperando na janela E aí, tudo bem, tio? Tudo bom Qual é teu nome? Francisca Francisca? Tá tudo bem? Posso entrar aqui, Francisca? Pode Cadê? Abre essa porta aqui Deixa eu entrar aqui nessa porta aqui Deixa eu ver aqui Qual o... Quanto tempo a senhora... Vamos aqui fora, vamos aqui fora Qual é teu nome? Eriane 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 Seguinte, quero saber, quanto tempo você mora aqui no bairro? Sete anos Sete anos Sete anos Casada, solteira? Separada Separada? Separada Ah, tá certo Até o seguinte, minha amiga Valendo aquele prêmio ali Cadê? Aquele ali Não, aquele ali Não, esse aqui É esse aqui Valendo o seguinte Qual é o nome do nosso repórter de Paris? Cadê o de Sousa? Tem certeza? Sim Será? Sim Então, pronto Ganhou Ganhou um presentinho aqui Da loja de variedade Salmo 91 Quer mandar beijo pra quem? Pra minha família, pros meus filhos Então pronto O nome dos filhos? Luiz, André, Iris, Ebony, Nayandra e Dereck Eita, dez? Olha, May Aí, ó Tá no time da May, né? May, mãe de multidões Obrigada É May, tem uma da May? Não Não, né? Obrigado, minha amiga, pela audiência E aí, gente, tudo bem? E aí, você, né? Tá certo E esses cachorros aqui, gente? Cala a boca, cachorro E esse cachorro aqui não morde, não? Deixa eu ver aqui Oi, 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 gente Oi Cachorro, sai da minha frente E aí, meninos? Tudo bem? Vamos aqui Estamos no programa da comunidade Todos os dias você tem um encontro marcado Com informações, notícias e muitos prêmios Da loja de variedade Salmo 91 Acho que o cachorro quer me morder Mas vamos lá Qual é o teu nome? Samira Samira, vou ficar de frente aqui Samira Demora quanto tempo? Eu moro já há 24 anos 24 anos? Quantos anos tem esse bairro, mulher? Tem mais de 30 Mais de 30 Oi, tudo bem? Ah, é sua irmã? Parece minha gêmea É Sério? Não, né? Gêmea não E esses meninos aqui? Essas crianças de vocês? Não, não Essa daí é minha sobrinha Qual é o teu nome? Sabrina Sabrina Essa aqui é tua filha? É, a Serena Serena E ali o? Isaias Isaías Certo Olha o Isaías aí Rapaz Acabou de tomar um banho aí Bacana Cadê? Deixa eu ver aqui Dá pra entrar nessa casa aqui? Essa casa aqui? É? É? Pode entrar aqui? Tá, tá certo Tá meio escuro Tá meio escuro Seguinte, minha amiga Valendo aquele prêmio ali Da loja variedade Salmo 91 Que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus Onde você encontra de tudo Pra sua casa em um só lugar É o seguinte Nós temos um programa agora em Parintins E em Parintins tem um apresentador e repórter Que é o nosso repórter de Parintins Qual é o nome dele? Tadeu de Souza Tem certeza? Absoluta Tem certeza? Absoluta Ganhou! Ganhou aqui Esse ventilador Da loja variedade Salmo 91 Quer mandar beijo pra quem? Quero mandar beijo pra Todos os meus ouvintes do Face Pronto Todo o pessoal do Face Pera aí que eu vou já ir contigo Obrigado, tá bom? Obrigado pela audiência Pela participação Tá bom? Gente, seguinte Eu tô aqui no bairro Ainda tem aqui uma telespectadora Obrigado, tá gente? Obrigado, família Quer mandar beijo pra quem, mulher? Manda beijo pra Marcia Eu amo ela Eu acho ela extrovertida Quando eu tava apresentando Programa dela Beijo, Marcia Ela é fina Ela é rica É Parece humilde, né? Mas ela é muito Ela é muito Ela tem um coração muito grande Ela gosta de ver Muito, muito Ela sempre tá no ar Você sabia disso? Sim, eu assisto ela Toda os dias Ela sempre tá no ar Por causa do marido dela O amor está no ar Só no helicóptero ele Então manda um beijão pra ela aí Beijo, Marcia É, como é que é? Pra você concorrer a oito cozinhas Isso mesmo, oito cozinhas Um oferecimento da variedade Salmo 91 E o programa da comunidade Programa agora! Tem alunos vindo aí, ó Os alunos aí chegando da escola Né? É tudo filho teu, é? São os teus filhos? Não Como é que é? São os teus filhos? Não Eu pensei que fosse outra irmã da May Seguinte, voltando por aqui Sexta-feira eu volto Ah, se volto na minha casa Agora é contigo aí, Marcia! Obrigada, hein, meu senhor Rapaz da May Coitada, mãe de multidões Olha, eu vou te falar, viu? 12h51 Vamos lá que a gente vai encerrar daqui a pouquinho O nosso programa da comunidade Mas antes disso Só vai dar a May na homenagem do dia das mães, né? Só a May Olha, antes da gente encerrar o nosso programa Ainda tem notícia que a gente vai trazer Lá da nossa redação do portal Em Tempo E a Isabela Baixo que traz os destaques Lá da internet pra gente Fala, Isabela! Olá, Marcia! E olá pra você que está acompanhando o programa Agora E a programação da TV Em Tempo 34 pessoas ainda estão desaparecidas Após um incêndio que destruiu um prédio Ocupado por moradores sem teto no estado de São Paulo Essas pessoas constam no cadastro de ocupantes do local Mas não há confirmação se estavam em casa durante o fogo O prédio que abrigava 50 famílias Foi completamente destruído Por um incêndio que ocorreu ontem Famílias que moram na BR-174 Têm vivido momentos de terror Por conta de um maníaco estuprador O maníaco da BR-174 já fez três vítimas E o Em Tempo conversou com uma das mulheres atacadas Que relatou trauma após o ataque criminoso E as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho continuam A principal desigualdade, segundo os dados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio Contínua É no salário Que chega a quase 25% Mas o lado bom é que as oportunidades só crescem O ministro do Trabalho, Elton Iomura Disse que o Brasil deve ter um saldo positivo De 2 milhões de empregos nesse ano Um dos melhores dados já divulgados nos últimos 5 anos E quer saber mais informações sobre essas e outras notícias Acessa o emtempo.com.br Ou vá nas nossas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial 12 horas e 53 minutos A gente vai terminar o nosso programa da comunidade Eu vou terminar aqui no lado dele Mamãe te quer, tá? Mamãe vai te descobrir Mamãe vai te abrir Não se preocupa não Amanhã tem mais A gente encerra o nosso programa da comunidade Eu com meu cofre Que eu tanto amo, bichinho Só porque eu quero aquela ansiedade de descobrir qual é o segredo E você com as nossas fotos do WhatsApp Amanhã tem mais, gente E amanhã tem muita novidade Fica ligado Tchau Simbora e Simbora Tá pra nascer Alguém que manda em mim Que possa me impedir de ser feliz Tá pra nascer E não vai ser você Sou vacinada e manda em meu cariz Você teve sua chance e jogou fora Só deu valor quando me viu em paz